Aí o de dentro aí precisa do espeto Colocou o anelzinho lá dentro Balinha no rabo dele de novo Já era, tá pronto Então é isso aí Eu tive que cortar o vídeo aí que tinha uma ligação aqui Colocou, chucha pra dentro ali e tá pronto Aí é só montar de novo Aí, trabalhar com a mão esquerda Com uma mão só é complicado, hein Olha que trabalho, moço Então é isso aí, galera Quem quiser trocar as balinhas do joystick Deixa a molinha quietinha É facinho, simplesinho Não tem segredo É coisa simples, ó Vamos de novo pra Ó, tirou fora Tirou o anelzinho Tirou o anelzinho Vou celular mais em pézinho Pra ver se pega a minha, ó Tirou o anelzinho Tirou o anelzinho Anelzinho novo no bicho Tirou o espeto pra cutucar ele lá, ó Tá vendo lá, ó O espeto você encaixa ele no lugar O anelzinho de fora Isso é duro Balinha de volta no rabo dele Certo? Tá pronto também, ó Então é um É um trem que é fácil Que muita gente Põe dificuldade, né Aí, ó Esse lá tá pronto Agora eu vou partir pra esse Tem muita gente que desmonta isso aqui inteiro Leva na hidráulica O cara cobra lá Cinco mil real Pra trocar esses anelzinho aqui Isso aqui Vai no lugar Beleza? Então é isso aí, ó Os anelzinhos tá aqui Então é uma coisa simples Que às vezes se torna cara, né Mas aí Nesse passo a passo aí Fica fácil Beleza, galerinha? Vamos Tocando aí E vai curtindo nós aí Dá o like Se inscreve no canal Ajuda a gente aí Vamos tentar crescer E tchau, obrigado